Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui KK, fala é gudu E depois desse negócio Ah tá, bom galera, começamos aqui, já estamos chegando aqui no piso Toca dos Lobos no piso 8, eu há 8 meses sem jogar Legend Online Todo mundo com 900k de poder, já vou dizendo, não recomendo que vocês joguem Legend Online Vamos ver se o GMM Hacker é de novo, ou se o Hacker entra em contato Já que agora eu estou com 200k de poder, vamos ver né Bugou, ih carai Esses bugs continuam né cara, que droga isso Osmar caiu, aí o tempo só tirou 6, mas bugou essa Eu peguei aqui Ó, peguei Eu tô aqui nem pinto no lixo cara Voltei, loguei aqui de novo, depois de um tempão sem jogar Todo mundo é forte pra caralho, dá pra passar vários pisos Daquele jeito Mas o senhor é corajoso hein De, 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 de voltar a jogar Rapaz, eu tentava comprar outra conta As conta tá baratinha, não tá caro, entendeu Ah, o rapaz me ofereceu mais, ah Questão de dinheiro Mas o problema não é aquilo cara É que tipo Quando você cria um personagem assim Aí você quer voltar nele sabe Tipo, ele tem uma história Tem um perfil Sabe Dentro do jogo Assim que falar, ah cara Não rola ter uma coisa que não fui eu que fiz É computador cara É tudo dados, entendeu É, só que tipo A maneira que foi Jogado é Não sei explicar cara Mas é estranho sabe Nesse sentido de MMORPG assim Você pegar uma parada entendeu Mas eu vou Vou ficar jogando casualmente assim Eu vou montar os itens de novo ali e tal Porque que nem Tá mais fácil montar mesmo Pra quem já entendia do jogo E quem entende né E porque tem ajuda cara Na época que eu fui hackeado Ninguém ajudava véi Sério, era muito complicado Era muito, muito diferente Eu fiz dois, três vídeos cara Sem ajuda A missão do 80 Que nem os itens do 80 Nossa, demorava É... Seis meses cara Fácil cara Pra fazer os itens do 80 épico cara Era um inferno cara Hoje que nem ali Até a questão do preço ali Tinha na Miss lá O... A Pedra do Crescimento Que eu vendia Qualquer sei lá 20 reais que você coloca de cash aqui O pessoal que já tá dentro do jogo Guardando as pedras Porque... É muito difícil você jogar fora Eu sou um... Eu era um lixeiro também né Eu tinha muita pedra lendária guardada cara Antes de... Foderem com a conta E a galera guarda E simplesmente Ah cara, você quer aí ó Sabe tipo Você só faz a... A conversão ali e já era Porra, morri E quando... Aqui eu acho que não vai vir Mas tem uma atualização Que você pode montar lojinha Dentro do Legend Online E colocar o preço que você quiser cara No item Ou por diamante Ou por ouro cara Entendeu? Aí vai virar uma zona de vez cara Sabe? Vai virar sei lá Um perfect world da vida Porque uma coisa que o Legend Online Te limita Não digo o Artune E nem o chinês Mas é você não poder dar trade livremente Você trocar item Com teus coleguinhas livremente Fazendo uma conta Mais forte E bancar uma conta mais fraca Tá ligado? Porque os cara querem cash, cash, cash E a Oasis tá lá cara No Metal War Nos outros joguinhos que ela Desenvolveu Caralho mano Essa porra Essa tela Mas eu continuo Falando Não recomendo O cara vai começar a jogar agora Se pega aqui então Que nem me ofereceram conta Com 1kk e 500 cara 2kk de poder Eu falei não É meu bom senso O meu psicológico Não deixa comprar uma conta Sei lá cara Sabe? E aquele negócio né cara É perfil também O povo Do canal aí Do vídeo Que assistia eu Que seguia Via que Eu não sou falcatrua cara Então Você acaba pegando Ganhando o respeito da galera Sabe? Como jogador Entendeu? Mas vamos ai né E agora que nem vocês falaram Que a pessoa não perde mais nada cara Eu tenho que fazer um outro vídeo Explicando como é que Que ficou É Caralho Porra Levou 4 anos Pra dar um pouquinho De melhorada Eu acho que melhorou 10% Porque Quem é forte agora consegue ajudar E não tem consumo de gastos Entendeu? Que antes era um inferno né Ah não vou ajudar os fracos Porque senão vou perder minha mult Vou perder minhas missões Não sei o que Era uma guerra cara Agora tá bem tranquilo Em partes algumas pessoas É Que competem mais Porra Agora eu não sou mais o fodão né Cara Porque todo mundo agora tá Tá fortão Tá conseguindo fazer as paradas É que O jogo tem bastante coisa pra fazer Mas geralmente Quase ninguém consegue fazer tudo do jogo Pois é Porque tem muita missão cara Fica o dia todo jogando se quiser Fazendo missão O dia todo vai Tem missão É Aí o pessoal Geralmente joga a noite E faz mais um básico mesmo Que não joga só de noite Sim sim É que hoje é Dono do trabalho Mas eu logo na hora do almoço faço arena E logo de noite É Aí o trabalho tem a cara E não é E não é um jogo pesado Só que o servidor Não coopera com a gente né É um jogo lagado Por culpa que o servidor É fora do Brasil Bom 4 anos tá durando né mano A idade de um jogo assim Geralmente é uns 8 anos Sei lá Acho que não vai dar pra passar esse piso A tempo hein Como assim Ah Falta um minuto lá Será que vai dar tempo de rolar o dado Rapaz Acho que não vai dar até melhor Você falou que a idade do jogo Você falou que a idade de uns 8 anos Como assim Ah Porque Não Porque assim Esse jogo aqui ó Que nem DD Tank cara DD Tank tá um jogo muito ruim Point in blank Tá um jogo muito ruim Tá ligado Dos Dos games que eu peguei pra jogar assim É O Perfect World também cara Sabe tipo Os caras falam Ah o jogo tá evoluindo O Priston Tale Sabe O Priston Tale 2 também não vingou É Algumas coisinhas assim Nesse Não nesse estilo Mas que nem sei lá O Tribal Wars Até o próprio sei lá Café Mania Porque querendo ou não Isso daqui é um jogo em flash De Facebook Entre aspas né Mas é Não Não tem como dizer que não Não tem uma plataforma cara É online Você consegue jogar Só que os caras Investem meio Mal e porcamente Sabe E eu acho que Esse jogo tá vingando Pelo tempo dele De não falir De De tentar se estruturar Mesmo a galera falando Ah É Ganhou muita grana Querendo ou não Que nem deu naquela Naquele negócio Do Do Fantástico lá Que o Ícaro em Três horas Já tinha gastado Dois mil e quinhentos reais Porra E eu tava rezando Eu tava torcendo Pra que falisse mesmo Cara mas Em questão de estrutural Assim se eles tivessem Fazendo uns Eventos melhor Pra galera Caraca Acho que eles deram Só um Aí Acabou a missão Ó Tô bugado Aqui ó Como se eu tivesse Iniciando Eu vou relogar Pra fazer o IS Pera aí Sim mas Meu pronto Tava automático Cara Que Eu vou sair da sala E vou relogar também Se tá tudo bugado Esse negócio aqui Ó É Trava demais Nossa Pois é Bom galera Não Eu vou voltar Jogando Pra quem era o fã Aí né Se inscreva Curta e compartilhe Mas Assim Eu vou ser um jogador casual Cara De Legend Online Tipo Hoje é domingo Então Talvez eu não vai jogar Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Entendeu? E Eu vou colher Coletar mais informações E talvez eu faça mais alguns vídeos De Legend Online Eu não sei se a qualidade ficou boa Mas Tá travando demais E também vou explicar Porque que Eu abri aqui Falei Ah cara Cara 200kk de ouro mano No meu personagem Cara Eu falei mano Eu fiquei oito meses fora Agora tá todo mundo Fodão Fortão 24 Sensacional Sensacional Beleza Tô indo É que eu vim na fazenda Fazer uma Um Uma Gambis aqui E deixa E deixa eu Tem até uns cavalinhos aqui Cara Tá fazendo Não Vim energizar Aí galera Tem até esses cavalos ali E o povo E Cara é sensacional Cara isso cara Mas Sei lá cara É um Passatempo mesmo Não invistam Né Não levem um jogo a sério Pois é Isso Agora vou começar outra aqui Vou fazer outro videozinho Que lá foi Toca dos Lobos até o piso 9 Se não me engano Coisa que é um ano atrás Eu não ia imaginar Que ia chegar nisso Sabe Olha o poder desses caras É meio que bizarro Sabe Tipo Um cacai 700 Né Outro aqui Com um cacai 500 Mas diz que O filho aqui né Que não é o filho É o guardião Ó Só o guardião Tem tipo 900 Cara de poder Mas É um poder Que Acrescenta o poder Do personagem Só que é um poder Meio bugado Porque as vezes O guardião tá muito forte Muito acima Que vai ser desproporcional O poder do Do guardião Ou do filho Da criança Aí Aí complica né Bom vamos começar Que o Inferno Sangrento Vou finalizar esse video E se gostou curto Compartilhe Facebook.com.br Lálogo do Oficial Mas tá tudo aqui em baixo Cês vem aí Tá bom E fui